Eduardo Gualberto, da Gudir, da área de pneus comerciais da Gudir, vai falar com a gente um pouco agora sobre esse projeto Heróis da Estrada que a Gudir está levando para os caminhoneiros. Eu começaria perguntando, Eduardo, o que levou a Gudir a esse projeto? Qual é o propósito de vocês para esse projeto? E que avaliação que você faz agora, que nós já estamos entrando aí no último trimestre do ano, que avaliação que você faz desse projeto? Tá, legal, Dilene. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar falando com você, de estar falando com o seu público, que muitas vezes é o nosso público também, mas é importante para a gente estar sempre esclarecendo, contando essa história. Bom, a gente tem muitos quilômetros de Brasil e de parceria com o transporte aqui, e ao longo desses mais de 100 anos de presença, a Gudir sempre pensou em formas de propiciar um bom atendimento, ferramentas, produtos, né? Para atender essa evolução que vem acontecendo no nosso transporte. O programa, né, Heróis na Estrada, ele... Nós já tivemos um programa muito parecido há um tempo atrás, né? Onde os caminhoneiros contaram para nós alguns acontecimentos que eles presenciaram, até salvamentos que eles fizeram na estrada, né? Porque, afinal de contas, eles passam muito... Eles veem muita coisa, né? E, dessa vez, com todo esse advento da pandemia, das dificuldades, né? Que todo mundo enfrentou, não foram só os caminhoneiros, mas esse projeto, ele vem de um movimento que nós fizemos lá no... Talvez no meio do ano passado, que foi o Zero Contato, onde a gente sabia que o caminhoneiro precisa... Ele continuou trabalhando, então ele precisava contar com a nossa rede de apoio. Então, nós trouxemos esse programa do Zero Contato, onde ele fazia um pré-agendamento, ele deixava o veículo dele na entrada do nosso Truque Center, nós fazíamos o atendimento sempre mantendo aquela distância segura, envelopando toda a parte interna do caminhão para não haver, né? Troca ali, né? E aí, o programa Heróis na Estrada, ele é, vamos dizer assim, uma evolução desse Zero Contato, porque foi uma forma que nós encontramos, e ok, nós estamos prestando uma assistência para eles aqui, dentro do nosso Truque Center, mas o que a gente pode fazer fora? Onde eles estão na maior parte do tempo, né? E aí, nós montamos com os nossos parceiros, esse programa do Heróis na Estrada, os resultados, né? Você perguntou para nós, né? Como é que tem sido, né? O resultado tem sido bastante positivo, assim, grandes números, eu acho que nós já passamos dos 4, 5 mil caminhoneiros atendidos, esse era um objetivo, né? E quando eu falo atendido, é assim, que atendimento que é esse? Nós escolhemos alguns pontos de grande concentração e nós estamos oferecendo, né? Ele participa ali de um quiz e só pelo fato dele participar, ele já ganha, ele escolhe, né? Uma limpeza de cabine, que é a esterilização da cabine, uma refeição, dependendo do local, ele pode também escolher entre um banho, um corte de cabelo, né? Todo serviço de cabelo e barba, e a gente sabe, parece pouco, né? Assim, quando a gente fala, mas para um caminhoneiro, a gente sabe que faz bastante diferença, né? Uma refeição num lugar bacana, que ele possa ali ter um momento de descanso, porque a gente sabe que o dia a dia dele é bastante puxado, então, nós criamos esse programa, a nossa ideia é alcançar aí perto de 8 mil, 7, 8 mil caminhoneiros ao longo das etapas que a gente ainda tem pela frente, tá? Então, em resumo, assim, o nosso programa é esse, pretendemos continuar com isso o ano que vem, né? A gente, talvez não no mesmo formato, mas a gente está sempre buscando uma forma de estar próximo desse público, que é muito importante para nós. Certo. Pelo que eu vi lá do material do projeto, claro que vocês também aproveitam para falar de pneus, para dar orientações. Como é que você avalia, Eduardo, o nível de preocupação e de cuidado dos caminhoneiros com os pneus? E o que você diria para eles? Para que detalhes você chamaria atenção, aproveitando aqui agora o espaço? Porque o pneu é um item importante na planilha de custos, né? O diesel está no preço que a gente está sabendo que está. Então, controlar custos hoje é essencial. O que você diria para os caminhoneiros aproveitando esse espaço e ampliando aí a atuação e a repercussão do projeto Heróis da Estrada? Tá. Boa pergunta, Dilemin. Bom, o pneu é um dos maiores investimentos que ele tem que fazer ali, né? Para manter o negócio dele rodando, que seria o caminhão. E eu vejo, assim, aqui no Brasil, o nosso motorista, ele é um motorista preocupado com o pneu, ele tem algumas maneiras onde ele faz o controle, seja por data, por quilometragem, no visual, mas eu vejo, assim, que o motorista, o caminhoneiro brasileiro, ele tem uma boa preocupação com o uso do pneu, afinal de contas, impacta direto o resultado dele no final do dia, da semana, do mês, né? E a gente, através das nossas ferramentas, mídia social, Instagram, o próprio Facebook, nós temos uma página, também na internet, 100% dedicada ao caminhoneiro, né? E aí, o que a gente procura trazer, é um pouco mais de detalhe em alguns assuntos que a gente entende que ele pode prestar um pouco mais de atenção, tá? E respondendo a sua pergunta, por exemplo, pressão de ar, né? A pressão é um item simples, se a gente for olhar no conceito, né, da palavra, mas por ser simples, ela é também bastante complexa, porque a pressão de ar vai interferir diretamente na performance do pneu e até no consumo de combustível. Ela é muito simples de tratar, mas o impacto dela é muito, pode ser muito grande para o caminhoneiro. Então, quando você me pergunta que dica e tal, eu diria, né, sempre, primeiro, né, usar o pneu correto para o tipo de serviço dele, se ele vai rodar numa estrada de asfalto, se ele é mais estrada de terra, isso é primordial. O segundo item é a pressão de ar adequada ao tipo de carga que ele está transportando, ao peso que ele está transportando naquele momento. Isso é fundamental para ele prolongar a vida do pneu e, inclusive, impacta em consumo de combustível, conforto, de dirigibilidade, outras coisas, mas eu destacaria vida do pneu e consumo de combustível na pressão de ar. Ok, Eduardo. E para encerrar esse assunto do Herói da Estrada, eu deixaria com você agora as suas considerações finais e que você convide aí os caminhoneiros a participarem nessa etapa agora de Goiás, que começa dia 4, se não me engano. O que você diria para o pessoal que está nos ouvindo a respeito dessa sessão? Bom, mais uma vez, é um prazer estar aqui falando com você, com quem te assiste, com quem acompanha você no canal, nas revistas. Convido aos motoristas que ainda não participaram desse programa, não é sorteio, não é concurso, basta ele ir lá, ele responde uma pergunta e automaticamente ele escolhe entre um desses oferecimentos que a gente está colocando à disposição dele, né? Queria convidá-lo e dizer para eles que nós estamos sempre pensando, seja através de serviço, seja através de produto, nós estamos sempre aqui pensando numa maneira de facilitar a vida deles, de poder ajudá-los um pouquinho mais nessa tão atribulada e conturbada rotina do caminhoneiro, que está muito tempo na estrada, então a gente está aqui preocupado em poder oferecer para eles estrutura e condições para que eles possam desempenhar o serviço deles da melhor forma possível, tá bom? Tá ótimo, Eduardo, então agradeço muito a sua participação aqui e estamos reforçando aí o seu convite, que os internautas que nos acompanham participem desse projeto e continuem acompanhando aqui o nosso canal também que sempre vai ter novidade legal. É isso aí. Obrigada, Eduardo, e até uma próxima oportunidade. Joia, obrigado, Dilene, vamos para a estrada, obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri